Música Música A cana amasare fratineva Música 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 O DOLA LA FIATU ME NANDAR SHUMEVA E DITIA SARA NDAO DE VELONO MAIÇME TE JOVAVO ME SHUMEAR E DUSHAEA UVEK PRVO ME COVAVO NACILO VISHE NIGDE TE GJA A PANI TE JAVE TE ROMIATO KER TE CHAVEM TI SOFRAT TE DİKE NACILO VISHE NIGDE TE GJA A PANI TE JAVE TE ROMIATO KER TE CHAVEM TI SOFRAT TE DİKE ME QUERES TE TOME NUVEK TE TIEMA ME QUERES TE TOME NUVEK TE TIEMA KAY PİRAVA KAY ME GJAVA O PARE KOTAR ME ANAVA ME SUHAVA SOPIYAVA KAY ME GJAVA KAY PİRAVA O PARE KOTAR ME ANAVA E DITIA SARA NDAO DE VELONO MAIÇME TE JOVAVO ME SHUMEAR E DUSHAEA UVEK PRVO ME COVAVO NACILO VISHE NIGDE TE GJA A PANI TE JAVE TE ROMIATO KER TE CHAVEM TI SOFRAT TE DİKE NACILO VISHE NIGDE TE GJA A PANI TE JAVE TE ROMIATO KER TE CHAVEM TI SOFRAT TE DİKE TE GJA extinct TE ROMIATO KERjut TE CHAVEM TI TE?'N significa TE OLIVER TE GJA TE OLIVER TE OLIVER Transcrição e Legendas Pedro Negri